Muito bem, amigos da Sigma, com prazer eu estou aqui com mais um episódio do podcast Sigma, hoje falando de áudio e nada melhor do que trazer sempre um especialista no assunto. Trouxemos aqui um super especialista nesse segmento aí. Eu particularmente não conheço de verdade ninguém que tenha mais experiência e ele veio contar aqui a experiência dele. Vai contar um pouquinho da carreira, um pouquinho da experiência, sobretudo em shows, em reality shows. É assim, tem muita bagagem e a gente vai tentar passar um pouquinho desse conhecimento aí pra vocês. Agradecendo a presença, a gentileza do André Espíndola, melhor especialista de áudio que a gente conhece, é muito conhecidíssimo aí nesse mercado. Obrigado por atender nosso convite. Isso. Vamos falar um pouquinho de áudio? Vamos sim. Obrigado, Max. Você está exagerando, né? Você está exagerando. Eu creio que não, porque quantos anos de carreira, quantos anos de áudio, vai entregar a idade, mas assim, por alto assim. Porque você começou pequenininho, começou pequenininho. Mais de 35. 35. É, então, 35. Na realidade, está batendo os 40 já. Quase a minha idade. Quase a minha idade, olha só. Muito bem, olha, então, queria que você contasse um pouquinho. A gente, aqui na Sigma, a gente vende muito equipamento pra todos os níveis, mas eu gosto, particularmente, daquele pessoal que está começando, né? Muita gente, muito estudante que consulta. Então, como que você entrou? Só pra começar assim, como que você entrou nessa carreira? Como que o André foi apresentado ao áudio? Ó, Marcos, assim, eu acho que pra essa galera que está começando hoje, cara, está tão mais fácil do que quando eu comecei. Assim, é impressionante. E tenho certeza que você, apesar de bem mais novo, também quando você começou... Muito obrigado, turma. Quando você começou, também era uma outra coisa. Mas, assim, o acesso à informação era muito menor. Primeiro que, assim... Não tinha, né? A gente vem de um pouco antes, eu pelo menos, um pouco antes, da popularidade da internet, dos computadores e smartphones, então nem se fala, né? Agora, hoje está muito fácil o acesso, realmente, né? Hoje está muito fácil. Para quem quer começar, com um pouquinho de, talvez, de dedicação, disciplina, tem muito material, né? Tem, tem. Hoje em dia, a forma de você se informar da maneira correta, e sem falar que hoje você tem opção de cursos, de faculdades, nessas áreas técnicas, que na minha época, assim, você poderia fazer uma engenharia, mas você não conseguiria fazer uma engenharia dessa área. Então, eu acho que hoje em dia está bem mais fácil. Mas eu comecei, como a grande maioria das pessoas na minha época, no nosso país, assim, começou fuçando, assim, autodidata, buscando informação com quem já trabalhava na área, e no meu caso, especificamente, lendo manual. É, isso é o... Então, eu venho de um ambiente, de um ambiente, assim, de igreja evangélica, então eu sempre tive, porque meu pai também vinha, família de pastores, então é aquela coisa, você já estava envolvido na igreja, e com a música na igreja, então, aí, música, som, passou a ser uma coisa automática, e aí, e aí, assim, aonde que eu busco informação? Então, quando alguém contratava uma pessoa para fazer um, ah, vamos mudar o sistema de som da igreja, aí estava o André lá, igual uma sanguessuga. Certo. É, a igreja montou um estúdio de rádio, e aí, quem devia mexer no equipamento do, da art, sim, era um secretário da igreja, o meu pai, uma outra pessoa, todos adultos, e eu lá, assim, pré-adolescente, assim, pré-adolescente, entrando na adolescência, de repente, a turma, eu pegava a chave do estúdio com o meu pai, entrava lá, e eu aprendi, tinha facilidade. Era o videogame, o nosso videogame, né? É, e aí, eu fui pegando os manuais e lendo, então, assim, cara, como é que eu vou aprender a respeito de equalização, de frequência, essas coisas, eu peguei o manual do equalizador, e eu decorei ele, e daí, com isso, foi, e aí, vem aquelas coisas, você vai apurando o ouvido, ah, essa frequência tal, corresponde a uma clareza nas vozes, aí, você começava, é mesmo, é assim, e aí, você exagera ela, ou você tira ela, pra você perceber a mudança que dava, e dessa forma, eu fui, fui aprendendo. Hoje em dia, é mais fácil, hoje, você pega, você lê, você abre o YouTube, caramba, se você abrir o YouTube, tem tanto tutorial, tem tanta gente explicando isso com mais, de uma forma mais fácil de entender, de perceber, então... É, que já passaram pelos desafios, né? Então, já está passando, praticamente, o caminho, né? O caminho das pedras, né? Já estava falando. Já vem tudo mais pronto, né? Aquele caminho das pedras. Hoje, realmente, a internet, o YouTube... É, não tem jeito. É, só assim, a gente só espera que seja bem utilizado, né? Porque é uma ferramenta que, a internet, ela, do jeito que ela tem, você pode aprender qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, e nem, já vou te perguntar como é que está a inteligência artificial, também na, também no áudio, mas assim, tendo aquela, que a gente conversou, aquela disciplina, eu acho que é uma faculdade de qualquer assunto que se queira aprender. Sim. É, é ilimitado, né? E o conhecimento tem que ser assim, tem que ser assim, é o estudo a vida inteira e o conhecimento ilimitado. É. Muito bem. Então, começou, já começou cedinho, hein? Foi isso que eu falei. Comecei cedo. Comecei cedo, tá vendo? Pô, 40 anos, mas começou lá de calça curta, né? Na nossa época era calça curta, né? É, literalmente. A gente usava. E aí, da igreja, foi pra onde aí? Do ambiente de igreja, começou, é, o trabalho profissional. É, eu sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e então comecei lá na, 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 sou em Colorado, sou torcedor do Inter, não ando muito bem, ou não, né, depende do ponto de vista, mas não, tá, vamos lá. É, lá eu sou Inter também. É. Então, eu comecei lá e ainda assim, fui crescendo lá, fiz algumas coisas lá, sempre no ambiente de igreja, no ambiente evangélico, e ainda sem trabalhar profissionalmente, mas aquela coisa mesmo na igreja, como voluntário, tudo. Aí, depois de algum tempo lá, ainda comecei a trabalhar profissionalmente com isso, mas ainda com uma outra profissão paralela, assim, que não dava pra se sustentar. E aí, depois, eu, um amigo do meu pai mudou pra Belo Horizonte, pra uma igreja grande em Belo Horizonte, e quando chegou lá, a igreja tinha uma deficiência na parte de som. Então, já era uma igreja bem maior do que a minha igreja no Rio Grande do Sul, e aí, quando ele viu essa necessidade, ele disse, olha, eu conheço uma pessoa lá que pode vir pra poder resolver essa situação. E aí, eu fui morar em Belo Horizonte, e aí as coisas começaram a... aí foi pra trabalhar totalmente, assim, profissionalmente e exclusivamente do áudio. Então, ela, até hoje, é uma das maiores igrejas batistas do Brasil, né? Hoje tá espalhada no mundo todo, mas na época era bem menor, e eu cheguei no momento de fazer, de participar dessa transição deles, tudo, depois de um ou dois anos que eu já tava em Belo Horizonte, nasceu um grupo de música da igreja, que se tornou, talvez um dos maiores grupos da música gospel do Brasil, na época, durante uns 15 anos, pelo menos o tempo que eu estive com eles, até hoje ainda é uma referência no meio gospel, e aí veio o Diante do Trono. Legal. E aí, com isso veio, assim, os trabalhos, eu viajei o mundo inteiro com eles, e fui responsável pelas produções dos DVDs, os CDs todos, só aí foram, sei lá, uns 20 DVDs, uns 50 CDs só do Diante do Trono, e aí vieram alguns outros, aí eu comecei, além do Diante do Trono, comecei a trabalhar com outros nomes da música gospel, outros nomes da música sem ser segmentada, sem ser religiosa, e aí a minha carreira começou a expandir. É a melhor de todas, né? Você sempre foi um autodidata, então pode se entender assim, né? E ler manual, é. Nem todo mundo tem esse hábito, né? De, eu vi, você chegou aqui e falou, tem o manual, sabe? É. É, o console tem manual, tem? É, porque assim, às vezes, é lógico, nem sempre, não vou dizer que eu leio o manual sempre, mas fica mais fácil quando você, sabe, eu preciso de uma informação que o manual vai me conduzir mais rápido aquilo que eu preciso resolver. E o manual, celular e computador, você já vai direto na informação que quer, não precisa nem folhear, né? Vai, pega a versão digital, eu faço isso direto também. É, então, e eu ainda, e assim, eu ainda gosto do papel, entendeu? Então, apesar da facilidade de você baixar um manual no telefone, eu ainda gosto do papel. Então, nossa realidade aqui, às vezes, só saindo um pouquinho, é que tem, você suporta vários equipamentos, várias, e então tem que estar com mais ou menos todos os manuais ali por perto e ser rápido na hora de responder. Mas, enfim, é, isso vem do hábito da leitura aqui. Parece que, não sei, está diminuindo, não observo mais. É, não, assim, é justamente isso, é preciso ler. E uma das coisas que me ajudou muito foi, logo que eu cheguei em Belo Horizonte, a igreja estava num momento que ela estava saindo de um auditório, de um templo pequeno para um templo bem maior. E o pastor tinha conhecido um engenheiro na África do Sul, que da época ele já tinha feito o projeto de mais de 5 mil igrejas pelo mundo inteiro. e aí ele, e eu cheguei na semana que esse cara estava chegando em Belo Horizonte para fazer uma visita. Tem que ser, e o pastor me entregou a chave do carro e disse assim, olha, o fulano de tal vai chegar aqui e vai ficar na sua casa e você vai andar com ele. E eu disse assim, mas pastor, eu não conheço Belo Horizonte, e isso era antes do Waze, e eu não falo inglês, ele, ah, você vai se entender com ele. E foi, e realmente a gente, sabe, aquele inglês que você aprende na escola, a gente conseguiu se comunicar, nos tornamos amigos e o meu inglês também fluiu, entendeu, assim, hoje eu consigo falar e ler fluentemente, tudo, e isso ajuda muito, porque tem muita literatura, muita coisa coisa, mas ainda que é inglês. A gente fala para a molecada que tem que investir, tem que investir um pouquinho. É, não, sem dúvida nenhuma, assim, você, o inglês é uma língua, assim, muito importante que a gente precisa conhecer. Para nós é uma ferramenta, não tem jeito, não tem jeito. Que história bacana. Então, e daí veio para o... E daí foi... E o mundo do... Agora, assim, a gente tem que até que meio que resumir aqui, mas se eu pegar toda a tua experiência, falar um pouquinho de reality, quantos realities você já participou na sua vida aí, que eu sei de alguns, eu sei de alguns aí, menciona, você pode, não sei se é possível mencionar o nome deles. Não, posso, 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 cara, assim, eu não consigo te dizer hoje quantos eu já fiz, entendeu, mas é... Para você ter uma ideia, eu já fiz de, desde, assim, por exemplo, agora, um dos mais recentes, né, e que, assim, que está... Que acaba que você tem um público maior que assiste e tudo, porque está em TV aberta, é o No Limite, que acabou de passar na Globo. Mas eu também já... A gente já fez reality show, que foi... Que era um conteúdo para o YouTube ou para um canal de uma... Era uma corretora de investimentos. A gente montou um setup dentro de uma corretora de investimentos na Berrine, aqui em São Paulo, e a gente fez... E lá foi um reality show, que a gente ficou uma semana gravando, que era um... Era um programa sobre day trade, né, aqueles investidores que fazem investimento diário. E aí era... Eu não me lembro quantos candidatos eram, cinco ou seis, que eles disputavam durante uma semana por um prêmio em dinheiro e uma vaga naquela corretora. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, é uma coisa menor do que um No Limite, né, que a gente teve durante 45 dias na selva amazônica, com uma quantidade de gente, assim, que era um absurdo... Quando você pensava, assim, caramba, todo mundo veio de fora. A grande maioria de São Paulo, mas tinha gente do Rio, de outras cidades do Brasil. Você devia ter aí perto de umas 400 pessoas de fora, naquela cidade pequena, que a gente não estava em Manaus, a gente estava mais para frente lá, para o interior mesmo da Amazonas. Então, sabe, é um universo... Qual o maior desafio, assim, para... Porque eu fico só imaginando. É um local totalmente inóspito, totalmente aberto. Porque, assim, quando falamos de uma estrutura meio sui generis, assim, né, numa corretora, num ambiente que dá para controlar, né, Dá para controlar, não tem trovão, chuva, água e mosquitos, sei lá o que mais, né, que tem. Qual é o maior desafio? Falando desse, falando especificamente do No Limite, qual o maior desafio? É microfonar esse pessoal? Qual foi o maior desafio para fazer o áudio bacana, nível de uma TV aberta? É, a produção em si, caramba, quando a gente pensa assim, quando eu penso na minha, você me pergunta isso, e eu penso assim, no áudio, puxa vida, são tantos desafios. Mas aí, quando eu penso nas outras áreas, eu chego assim, caramba, o áudio é fácil. É, o áudio é tranquilo. Porque, assim, a primeira coisa, o pessoal que montou a infraestrutura da coisa, o pessoal que teve que, sabe, achar os lugares para deslocar, achar os lugares no meio da selva, que era, assim, que era viável de trabalhar, que tinha espaço, que não vai desmatar, que não vai agredir a natureza, é, tudo isso. Então, assim, o desafio já começou por aí. Aí, você tem a logística para levar tudo, todos e tudo que precisa de equipamento, é, sabe... E a proteção disso está exposto, mas quando estamos num estúdio, é um desafio grande. É, a quantidade de vacinas que todo mundo teve que tomar para ir para lá, porque ia ficar no meio da selva. Então, assim, é tudo muito grande. Especificamente para a gente no áudio, é, a gente, aí a gente está aqui, você vai se preocupar, puxa vida, nós vamos gravar no meio da selva, cara, venta para caramba. Aí, quando você chega lá, você descobre que não venta nada. Porque você está dentro da... Você está... E era muito interessante, porque a gente ficava hospedado na cidade, e aí, quando você entra para a mata em si, para a selva, cara, parece que você está entrando num ginásio. Porque é tudo muito fechado, as árvores fecham aquilo lá. A temperatura totalmente diferente. Então, a temperatura, a sensação térmica, a umidade de tudo. Era muito comum, quando você entrava lá, você começar a sentir aquele peso, assim, aquela, apesar de você ter ali oxigênio para caramba, você tinha aquele peso como se tivesse pouco, como se tivesse menos oxigênio, por causa de toda a pressão ali, da umidade, o lugar mais fechado, o calor, que é absurdo. Quantos graus chegavam lá no meio da... Cara, eu não sei. Eu não fiquei o projeto inteiro, porque tinha mais dois projetos rolando simultaneamente. Então, eu fui, eu já tinha feito o projeto todo, o pessoal já tinha ido, já tinha começado, montou tudo. Eu fui para o início do projeto, para ter certeza que estava tudo certo. Uns ajustes com a equipe, que é um... Isso é um outro desafio, né? Você tem 45 dias, e está todo mundo vivendo junto. É praticamente como está todo morando junto, né? Então, tem os desafios da convivência, dessa pessoa toda. Então, às vezes, você tem que fazer aquele... É igual uma família, né? Você tem que chegar lá com o seu filho, com aquele filho que encrenca com o outro. Olha, calma aí. Não pode brigar, não pode brigar. Não, volta aqui, fica abraçado junto, né? Eu fazia com os meus filhos, agora vocês vão ficar abraçados aqui, barriga com barriga. Isso mesmo. Até resolver. Então, você tem essas coisas. Então, eu fui, fiquei pouco tempo, mas a turma que estava lá, e no tempo que eu fiquei, deu, eu não sei, deu um fenômeno, alguma frente fria entrou, que estava, aliviou pra caramba. Na realidade, o pessoal da cidade estava morrendo de frio, era inverno. E pra gente, estava mais ameno, estava mais fresco. Mas, cara, sei lá, fazia 40 graus, mas a sensação térmica parecia maior, assim. Então, era sempre todo mundo muito suado. E aí, o desafio disso era você estar num lugar, onde é difícil você se locomover, tem lugares que você só chega a pé, e daí você lida com um monte de árvore, raiz, você tem que cuidar pra não, ver se não vem cobra. Porque nós somos os de fora. Nós somos os elementos, os elementos que não deveriam estar ali. Então, você tem que ficar cuidando de tudo isso, aí chove, aí vira uma lama só. Aí você tem que transportar equipamento de um lugar pro outro. E a gente tinha uma situação dessa, que tinham abrigos, que eram fixos, que a gente tinha equipamento fixo lá, mas tinha, cada dia tinha uma prova diferente, num local diferente, que daí você tinha que transportar equipamento. aí vai um pouco numa caminhonete, um pouco numa caçamba que é puxada por um quadriciclo, é o outro tanto você tem que carregar. E de vez em quando tinha situações que você tinha que fazer tudo isso e ainda colocar dentro de um barco pra você ir rio afora até chegar onde ia ser a prova, que às vezes era no rio, às vezes... E pra microfonar esse povo todo, como é que vocês fazem? Bom, a grande coisa nisso aí é a gente usa o microfone de lapela e aí tem aquela situação que você não quer evidenciar que a pessoa tá usando o microfone. Esse é o segredo que eu queria saber. Você precisa tentar... Tem outros realities que a gente esconde o microfone. Então, esconde na roupa e aí fica aparecendo aquela coisa natural. Eu vou sair um pouco do assunto, e como é que faz isso no Largados e Pelados que eu sei que você também participou. Não, Largados e Pelados não. A gente fez Se Sobreviver Case, que é quase... Assim, as pessoas estão peladas, estão nuas, mas a dinâmica do programa é um pouco diferente. São casais que precisam passar por um período de aventura e colocassem em xeque o relacionamento. Então, quem passa por esse perrengue todo e, assim, conseguiu conservar a cumplicidade, o respeito um com o outro, paciência um com o outro, tudo, aí tem um pedido de casamento no final. E aí, às vezes, tem gente que perde a paciência, perde o relacionamento. Essa é a ideia, né, de mostrar... E aí, assim, tanto no limite quanto se sobreviver a casa, a gente usa um colar. Então, a gente pega o microfone de lapela e aí uma pessoa de arte, um aderecista, ele vai criar uma arte, um colar para aquele microfone. Então, quer dizer assim, você vê no limite, o colar é o microfone. É o fio da lapela. É, no se sobreviver a casa também. Aí você cria uma coisinha para esconder o transmissor do microfone. Eu não ia sobreviver se eu não soubesse disso. Eu tenho uma curiosidade incrível de saber como é que microfonava. Então, quer dizer, largados e pelados, se sobreviver a casa e no limite não é colar aquilo, é um microfone. E aí você tem uma questão sempre de eixo de câmera para você poder esconder o resto do cabo que você não consegue esconder. E aí tem uma dinâmica, tem uma arte na direção para poder escolher um ponto que só mostra o que você quer. E isso é televisão, isso é cinema. então, às vezes, você está vendo um filme e você puxa, caramba, que cidade ou que casa e não é nada. Aquilo lá é só um cenário que tem, parece super interessante, mas ele é três paredes ou duas paredes e ali está tudo montado. croma aqui. E aí, quando você vai para o croma, a computação gráfica faz, então, coisas, assim, impressionantes. mas esse, então, começa por aí, você escolheu um microfone e aí vem algumas coisas, então, assim, o microfone tem que ser pequeno o suficiente para que o colar seja discreto, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser bom o suficiente para poder captar a voz da pessoa, ele precisa ser resistente à umidade, principalmente, quando a gente vai para uma situação como o interior do Amazonas, que você está sujeito ao suor, tudo, a qualquer momento pode vir a chuva, então, assim, o microfone, ele não é a prova, ele não funciona na água, principalmente, o transmissor do microfone, então, mas ele, a gente precisa estar ali minimamente coberto, se chover de repente, a hora que bater uma água no microfone, ele não vai parar imediatamente, então, tem uma escolha disso, e aí, por aí vai. Descobri, eu descobri o segredo do microfone. E aí, tem as provas na água, a gente vai tirar os microfones deles, então, se você prestar atenção, tem provas que eles mergulham, nadam, passam na água e que eles estão sem colar, então, como que faz? A gente espalha os microfones, a gente tem algumas pessoas que estão com o microfone direcional, um pouco mais longe, e aí você já não tem mais aquela riqueza da captação quando o cara está ali conversando com outro, igual a gente está fazendo aqui, e o áudio chega perfeito, então, quando está com o microfone mais longe, você vai, se a pessoa está gritando, vai funcionar, mas se ela sussurrar, você não vai ter aquilo, e aí a gente tenta, além disso, ainda colocar alguns microfones, a prova é, como a gente teve situações, a prova é ao longo do rio, ou de um braço do rio, assim, tem uma árvore no meio, aí a gente pendurava, escondia um microfone naquela árvore no meio do rio, para que quando passasse por ali estivesse captando, tudo isso vai tempo escondendo, para ninguém perceber. Ah, é, o objetivo é esse, né? Chamar o pessoal da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, que eles escondem câmeras em locais, assim, você não percebe, mas é mais ou menos isso, né? É, tipo isso. É mais ou menos isso, colocar nas árvores, um sistema de captação, até câmera, provavelmente, né? É, as câmeras também, e aí, a grande diferença entre a câmera e o áudio, é porque a câmera, você ainda tem o zoom, você ainda tem essa situação que você consegue posicionar ela um pouco mais longe e trabalhar com com o zoom da câmera para ter o resultado melhor mesmo de longe. Agora, o áudio, o microfone de lapela, ele tem que estar junto, né? Se eu coloco o microfone direcional, eu, para o som ficar mais presente, eu preciso estar muito próximo. e aí, e aí, vira aquela, aquela coisa, assim, aquela situação que você vai para um lugar imenso, como é a Amazônia. Você vai para um rio, você vai para o rio negro, que a gente estava ali nas margens do rio negro, você vai para o rio negro, que parece um mar, e aí, de repente, você, se eu ficar entrando muito com o microfone direcional para poder captar como a gente deveria, como se faz novela, como se faz cinema, o cara não consegue mostrar essa dimensão. Aí, o diretor fica louco, poxa vida, então, fica aquela coisa, assim, aquelas concessões, você grava uma coisa, ali, que vai valer o áudio, mais pertinho, dá um jeito de esconder o microfone, para eu poder abrir a câmera, uma imagem de drone, alguma coisa assim, para poder valorizar o tamanho, porque senão, de repente, você está gravando na Amazônia e você não consegue dizer que você está gravando na Amazônia. Pensa que se for só imagenzinha fechada, você faz em qualquer lugar. E a ambiência, justamente, acho que você está falando, como é que você, como que funciona essa captação, justamente isso, para mostrar a ambiência, ao mesmo tempo, como é que o operador de áudio, quantos operadores, vamos imaginar uma prova, uma prova de barco, tem ideia de quantos quilômetros, eles, tem que ir atrás desse pessoal aí? As provas, geralmente, são mais curtas, porque assim, você cobrir dois quilômetros, assim, é inviável, né? A prova final, foi uma prova mais longa, que tinha trajeto de, a pé, de barco, de avião, tudo, então, você vai fazendo por partes. Agora, curiosidade operacional mesmo, ficam operadores, isso consegue-se, consegue-se, ligar consoles, em locais fixos? Sim, a gente tinha, a gente sempre tinha, como eu te falei, a gente tinha os abrigos, e aí tinha, nesses, tinha sistemas fixos, com operador, que cuidava dos dois abrigos, com o áudio desses dois abrigos. e nas provas, e tinha uma outra dinâmica, ainda do No Limite, que era o portal, então, nesse, a gente tinha um sistema móvel, que a gente ficava, que fazia portal, que fazia, prova, então, um sistema, que a gente dependia, de mesa de som, microfones, receptores, etc, e tal, e a gente ainda tinha, um outro setup, que são, microfones portáveis, totalmente portáveis, né, que o transmissor, e o receptor, não precisam de, de energia, funcionam só na bateria, né, assim, numa bateria pequena, né, que você consegue carregar, numa bolsa, tipo uma mochila, então, que eles iam acompanhando, é, o elenco, para poder fazer, esses deslocamentos, quando tinha, vai para a prova, volta para o acampamento, e onde carregava a bateria, como é que, nas bases, né, onde a gente tinha, o, 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 o control room, dos acampamentos, ali, a gente tinha um lugar, com energia elétrica, para poder, que vem de gerador, para poder, alimentar, o sistema todo, para poder carregar, a bateria, dessas coisas, que eram portáteis, então, a infraestrutura, ela é grande, né, então, assim, você assiste o programa ali, mas tem muita coisa, por trás, para fazer ele funcionar, mas aí, voltando para a pergunta, que você me fez, quantos reais, cara, assim, eu não consigo te dizer, mas foram muitos, já tem, acho que quase 10 anos, já fazendo, basicamente, hoje, o que eu mais faço, é reality show, e aí, você vai, você tem, uns programas, assim, como, teve No Limite, Sobreviver a Case, Top Chef, também, a gente já fez, todas as temporadas, o No Limite, foi o mais desafiador, por conta, por conta de, de tudo isso, você está me explicando, ainda, essa logística, de tudo, jogando contra, clima, temperatura, o No Limite, eu acho que ele é, assim, ele tem a peculiaridade, dessa coisa, de você, estar, no meio da selva, num ambiente, onde você, não domina, muito pelo contrário, e com tudo isso, mas, tecnicamente, tem outros projetos, que a gente, que a gente, fez, outros que a gente, tem feito, que eles são, a, a logística, da coisa, é mais, a logística, em si, do áudio, a dinâmica do áudio, é mais complexa, é, a gente tem um, um reality show, que a gente faz, que é do Multishow, que chama Túnel do Amor, que são, duas casas, de, que são containers, então, assim, é, a captação, o RF, nesses containers, é um, é um desafio, porque é, é metálico, tudo metálico, é, é, a captação, de, de, de microfones, você esconder microfone ali, é, porque é tudo menor, é mais complexo, você sumir com esses microfones, e aí, tem uma, uma situação, que, o elenco vai, de uma casa para outra, você troca, o elenco, então, você tem, é, sistemas, mesas diferentes, que em algum momento, você precisa, é, tornar isso, uma coisa só, e, tem o túnel em si, que é um terceiro ambiente, é, que também, às vezes, se integra, então, é, a, a, a dinâmica, assim, o, o, o caminho do áudio, que você precisa percorrer, entre esses outros ambientes, é, então, assim, esse mapa, que a gente tem que criar de áudio, ele é mais complexo, do que um, no limite, né, tem coisa mais complexa, então, assim, o tipo, o tipo de conexões, que a gente precisa criar, para que isso funcione, da, da forma que o, que o programa foi idealizado, que o roteiro pede, então, tem, tem essa, essa situação, e, beleza, você está aqui, você está perto de São Paulo, você está num ambiente mais, muito mais controlado, mas você tem essa outra dinâmica, que, que, que é, assim, é, que no primeiro momento, para você criar ela, para você integrar tudo isso, é mais complexo, mas depois que está feito, é, bem operacional mesmo, né, em termos de equipe, só, a gente tem um, é, o que, como está mais popular, o No Limite, em termos de equipe, assim, operadores, falando de áudio, se você tiver a informação de vídeo também, quantas pessoas, assim, são envolvidas, em termos de operação, para, para fazer o áudio acontecer, da nossa equipe de áudio, acho que a gente tinha umas 10 ou 12 pessoas, 45 dias, 45 dias, aí, como eu te falei, a produção inteira, devia ter, cara, sem exagero, eu acho que devia ter umas 300, 400 pessoas envolvidas, se pegar, e aí você entra, assim, de tudo, entendeu, assim, a pessoa, porque você está com todo mundo de fora, funciona 24 horas por dia, aí você tem, você tem gente que cozinha, você tem gente, tem, gente que cuida da saúde, tem gente que cuida, tem especialistas, em, na selva, que o cara sabe, olha, por aqui você não pode ir, que conhece, como andar dentro da mata, porque para você se perder ali, basta você, ficou assim, ah, preciso descansar aqui, e a pessoa precisa andar, acabou, você está perdido, né, então, assim, então, tem esse pessoal, que a gente chama de mateiros, aconteceu de alguém, assim, se desgarrar da equipe, em algum momento? Que eu saiba, que eu saiba, não, assim, a gente não teve também, até onde eu fiquei sabendo, não teve nenhuma situação, assim, de alguém ser picado por cobra, nada disso, todo mundo andava com, com uma perneira, né, que é uma proteção para as pernas, fomos muito bem cuidados, por esse pessoal, que estava ali, porque, assim, você tem o elenco, você tem o pessoal, que cuida do elenco, você tem o pessoal, que filma o elenco, você tem o pessoal, que cuida, dos que filmam, e gravam o elenco, então, assim, é uma rede, muito grande, e, e, aquela coisa, um cuidando do outro, não é exagero falar em 300 pessoas, não, é muita gente, assim, mas foi muito, foi muito bacana, assim, funcionou bem, os, os conflitos, são conflitos normais, pequenos, né, nada de, nada de, humano, né, humano, né, numa situação, está todo mundo numa situação, é, como o que é o que um amigo meu diz, o problema é a intimidade, entendeu, quando você vai ficando, criando muita intimidade, é que os problemas começam a acontecer, mas foi tudo, foi tudo, super bem, e a maioria, dessa, das pessoas, né, essas equipes, mesmo de áreas diferentes, já, são as mesmas, então, a gente já fez, o No Limite, o Sobreviver Case, já fez, o Túnel do Amor, já fez, tá rimbado, pelo menos, sabe, já fez outras coisas juntos, então, o pessoal já se conhece. E, talvez, as, os inconvenientes, ou, acho que não tem surpresa, né, acho que tudo que pode acontecer, de uma certa forma, tá previsto. É, você tá ali, você tem, você tem algumas coisas que podem acontecer, você tenta, e, e é justamente essa situação, né, então, tem sempre uma reunião, de uma produção como essa, você tem uma equipe grande, que senta junto, e, e, e a função é justamente, é, criar possíveis problemas, para ter soluções, então, você, e aí você vê isso funcionando, quando você, sei lá, eu não consigo elencar, um, um determinado item aqui, chega assim, pô, ninguém pensou nisso, não, as pessoas estão lá, justamente, para criar esses problemas, e, quando isso aqui acontecer, a gente vai fazer isso, e, se não aconteceu, tá ótimo, é um golaço, se acontecer, e você pensou, e programou, e, e, e tomou as providências, para, para resolver isso, também é outro golaço, né, você faz gol de qualquer forma, também com experiência, né, surpresa, talvez não exista mais, nesse nível, em que vocês se encontram, né, e, para quem, é, quer, virar um operador de áudio, e, e trabalhar em reality, qual que é o caminho, para esse, para esse amigo aí, que, como é, como é que, se contrata a gente, para trabalhar numa equipe de áudio, o que que o cara, o que que ele tem que ter, de pré-requisito, para trabalhar num reality, uma pergunta, para ele, para ele, assim, assim, a primeira coisa, assim, se ele não, se ele quer entrar nesse mundo agora, e ele nunca, não é um operador de áudio, não é um microfonista, não é alguém que trabalha com áudio, a primeira coisa que eu diria, é assim, precisa começar a estudar, e, aquilo que a gente fala, né, quando eu comecei, não tinha nenhum curso, não tinha nenhuma escola, tudo isso, então, hoje, isso não é desculpa, para hoje, né, tem que chegar, você, 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 mas eu vou precisar fazer uma faculdade, não, você não precisa fazer uma faculdade para isso, mas, se você quiser o meu conselho, faça, né, se você está lá, se você gosta da área, você, ah, mas eu, eu vou ganhar dinheiro com isso, eu acho que tudo aquilo que você se propor a fazer com intensidade, com qualidade, com amor, você vai ser bem sucedido, resultado, entendeu, e alguém dizer para você, não, mas essa área não dá dinheiro, talvez, a experiência dessa pessoa, tenha sido, assim, de não se empenhar, ou então, conheceu alguém, que não se empenhou, tudo, então, é, sabe, a gente não pode cravar nada, mas, ah, mas eu não tenho, eu já fiz uma faculdade, eu não quero fazer outra, tem muitos cursos, é, você tem hoje, poxa vida, você tem, até gratuitos, você tem, coisas, na, cursos online, que tem, educa áudio, tem, cara, tem uma série de, de, de opções que você pode estudar, então, eu diria assim, precisa aprender, entender, os conceitos de áudio, como que o som funciona, como que funciona o microfone, uma mesa de som, as funções de uma mesa de som, precisa aprender a ouvir, isso é uma das coisas que, às vezes, vem muita gente para mim, assim, ah, eu sou operador de áudio, e daí, de repente, você vê que a pessoa não ouve, não, não ouve, não é que ela é surda, né, quando eu falo ouvir, não desenvolveu a idade, é, é aquela coisa de você ter uma audição, treinada, treinada, qualificada, você saber que, ah, é, eu preciso, para eu fazer esse, funcionar esse microfone aqui, o que que é grave? A pessoa vai dizer assim, ah, mas o som está muito embolado, caramba, o que que é o som embolado? O que que é o som? Ah, está meio, fugiu, o termo agora, que assim, ah, o som está muito abafado, como é que você resolve isso? Está certo que, às vezes, tem coisas, assim, algumas qualificações, que umas pessoas criam, que, beleza, não tem jeito, eu me lembro que, uma vez, um guitarrista chegou para mim, e disse assim, não, porque o som está muito, assim, espumoso, eu disse assim, caramba, o que que é um som espumoso? Eu fiquei pensando na espuma, mas eu achei assim, tá, e aí? É assim, ele está usando, né, uma metáfora visual, e eu confesso para você, que eu não me lembro, o que que é que ele queria dizer, mas, a gente acabou chegando, que eu fui pedindo, para ele, peraí, define espumoso, e aí vai, vai fazendo, mas, você precisa saber, como sair, de repente, vai ficar muito, como que eu tiro esse S, algumas pessoas, tem o S, mais acentuado, do que outras, como que eu controlo isso, como que eu regulo isso, e ainda mantenho, porque tem uma questão, que a gente, quando você vai, falar sobre áudio, quando eu vou fazer, um determinado projeto, seja um projeto, do auditório, de um sistema de som, ou até mesmo, para a captação de som, de um reality, que é, o nível de inteligibilidade, que é uma coisa, que se mede, né, e que tem, que é uma região, é, frequência, que é uma região de voz, né, que é o, você vê no gráfico, é uma frequência, como é que, é, aí você precisa entender, assim, a voz humana, qual que é, porque, assim, o som, são ondas sonoras, que é a quantidade, de vezes, que uma determinada onda, acontece, né, se forma, num determinado período, de tempo, então, eu tenho uma onda, mais comprida, que é mais grave, uma onda mais curta, que é mais aguda, e aí, esses fatores físicos, determinam o tempo, de duração do som, materiais, que são, absorventes, que diminuem a reflexão, tudo isso, mas, aonde que está a voz humana, então, ela está numa, uma região dos médios, das, das frequências médias, médias altas, ah, isso está lá, em um kHz, dois kHz, dois e meio, três, que é o que, que é onde define, porque, se a gente pegasse agora, um equalizador, e tirasse, toda essa, faixa de frequência, do meio, tudo isso, que é médio, e médio, agudo, a gente ficaria, aqui, com o seu, você consegue, não consegue entender, o que eu estou falando, então, é, você precisa saber, aonde, você tem lá, um equalizador na mesa, aonde que eu vou mexer, como que eu vou tratar isso, para que o resultado, depois, as pessoas estão em casa, vão ligar a televisão, e vão, se distorcer, inclusive, a característica vocal, de quem, exatamente, aí, então, eu preciso levar em consideração, essas coisas, na hora de fazer um ajuste, no microfone, a pessoa que vai, finalizar, esse projeto, ela precisa, levar em consideração, onde a pessoa, vai assistir, né, então, assim, a pessoa vai assistir, no celular, então, eu preciso ter cuidado, porque, qual que é o tamanho, do alto-falante, do celular, nem todo mundo, ouve com fone, nem todo mundo, ouve com um fone bom, então, tem uma série de coisas, que você precisa levar, em consideração, para fechar, aquele seu projeto, começa, quando a gente, começa, antes de a gente, ir para lá, quando eu vou escolher, um equipamento, que a gente vai fazer, a captação, aí, durante a captação, tem a atenção, posicionamento do microfone, né, a pessoa vai estar, tomando banho, mas a outra, vai estar do lado de fora, elas vão estar conversando, eu preciso pensar, onde eu posso colocar, um microfone, para captar a voz, daquela pessoa, que está tomando banho, né, que no caso, do No Limite, a pessoa tomava banho, no Rio, então, qual que é o mais, perto, que eu posso colocar, o microfone, qual o tipo, de microfone, que eu vou usar, para fazer aquilo ali, então, vem todas essas coisas, que a gente precisa saber, entender, a forma de captação do microfone, equalização, tudo isso, então, quem quer fazer isso, vai estudar, que tem bastante coisa, para aprender, e aí, você chega, ah, mas eu preciso estar pronto, não, às vezes, sabe, você precisa saber, o básico, que muita coisa, a gente vai aprender junto, durante os projetos, sabendo, principalmente, a teoria, entendendo, você precisa ouvir, você precisa ouvir, porque, assim, o funcionamento de uma mesa, a gente lê o manual, a gente vai saber, agora, se eu souber, o funcionamento da mesa, mas eu não ter, o básico, que é, como que o som funciona, para que que serve, um compressor, para que que serve, o ajuste de método, de médio, de grave, de agudo, assim, não adianta saber, para que que, assim, cada função da mesa, funciona, né, então, vem uma coisa, então, você precisa entender, o áudio, você precisa ouvir, e daí, as outras coisas, eu considero, que elas são mais fáceis, porque é uma coisa, é quase, que uma decoreba, entendeu, você saber, você ler o manual, de uma mesa, ah, hoje eu tenho, e às vezes, agora as mesas estão menores, né, mas antigamente, quando você tinha, só as mesas analógicas, você tinha aquela mesa, que tinha três metros, de largura, 64 canais, caramba, você sabe mexer, em tudo isso, eu sei, só que, aí, a pessoa fez, nossa, mas é assim, são 64, coisas, canais, que se você souber, como que um deles funciona, é, o resto é tudo igual, e aí, você precisa entender, que o funcionamento, de cada botãozinho, serve, para aquele, para aquela voz, para aquele instrumento, e daí, se repete, pela quantidade, de elementos, que você tem, para mixar, é basicamente isso, ou seja, é, o engraçado, assim, muita gente do, eu vim do vídeo, sempre, né, acabei caindo no vídeo, mas a gente, passava, sempre por esse, por essa, ah, na hora de comprimir, comprime o áudio, né, não, comprimir mais o áudio, que, né, aí, você manda o cidadão, assistir a um, filme, no cinema, sem áudio, é, não, não tem, assim, essa, essa, essa é uma piada, que a gente tem, é, no nosso meio, audiovisual, né, aquela coisa, assim, ah, o vídeo, é o áudio, mas, na verdade, tem uma, uma coisa, assim, tem uma, uma simbiose dos dois, que ela não, você não pode separar isso, tem que andar junto, durante a pandemia, se fez muita, muita coisa online, né, e aí você, e aí veio, Zoom, Teams, tanta coisa, né, e aí você ia fazer uma transmissão, aí você ia fazer os, os ajustes, para fazer, é, para você empacotar esse sinal, o vídeo e o áudio, e daí você vinha lá, ajustava o melhor codec de vídeo, porque vai ficar melhor assim, aí você chegava lá, no áudio, e o codec do áudio, era um absurdo de baixo, era um MP3, da pior qualidade, qualidade, então assim, tem, e aí tinha coisa, manual recomendando daquela forma, como você fazer um encode de áudio, a 92, quilobytes por segundo, que quando você vai fazer, para ficar pequenininho, e privilegiar o vídeo, é, que quando você vai fazer lá, hoje, você vai fazer um Spotify, você vai baixar a música do Spotify, para deixar no seu computador, no seu telefone, você não vai baixar um MP3, de 92K, você vai baixar, no mínimo, 256, né, e assim, eu quando vou, ainda prefiro, colocar para 320, agora, se você pensar, ah, o meu arquivo de áudio, eu vou comprimir ele, em 92 quilobytes por segundo, ou 320 quilobytes por segundo, gente, isso não é nada, comparado, com o, o tanto que você vai comprimir o vídeo, e mesmo nisso, é, assim, e aí, a galera sempre reclamava, não, mas a questão do vídeo, se aumentar o áudio, vai piorar o vídeo, não, porque assim, é tão pequeno, o, o áudio, é, que você não tem, então, assim, ah, eu preciso de 6, é, mega, uma internet de 6 mega, para subir, um, um, uma live, HD, gente, se eu botar o áudio, em 256, isso aqui, vai representar o que, não ia afetar em nada, e aí, muito se fez, muita coisa ruim, a gente acabou consumindo durante a pandemia, por falta de informação, por, até, por não conhecer, por não entender o resultado disso, né? Muito bem, mais uma aula, aqui, mais uma aula, cara, muito, muito legal, eu tinha muita, mesmo, muita curiosidade, especialmente de, em termos aí, dos realities, especialmente esse que está, né? Está em evidência, no limite, está em evidência, porque ali, na minha concepção, era o desafio máximo, né? Como é que vai produzir um áudio de qualidade, claro, dá para produzir, mais o quanto, eu não fazia ideia de quanto, né? O trabalho que se dá, a quantidade de recursos, e em termos de, uma única questão, não sei se isso vai para o ar, mas, os lapelas, vocês privilegiaram marca, privilegiaram, o que foi usado de, só falando dos, dos microfones de lapela. É, esse é um, que captou mesmo, esse é um, essa, essa cápsula, é uma cápsula, é um microfone, que a gente desenvolveu, é, junto com, um fabricante, é, e, e aí, a gente, a gente acabou, customizando ele aqui, para, até, a Sigma, que está importando, esse microfone. E eu não sabia disso. É, e, é um trabalho que a gente fez, é, conhecer esse pessoal na Alemanha, uns anos atrás, numa feira, e daí agora, parece que é a mãe do áudio, né? É, e daí agora, é, a gente passou, acho que uns dois anos, assim, acertando, o tamanho da cápsula, o tamanho do cabo, tudo, para, para funcionar, para achar. Esse é o segredinho, então? É. Esse é o segredo. É, tem muita coisa boa no mercado, tudo, mas uma das coisas que a gente, a gente queria, era uma cápsula que fosse, que fosse pequena, que tivesse um som bom, e que não tivesse um custo muito alto, porque, também, assim, hoje, mete as condições. Exatamente, e, na realidade, o que acontece, é porque, às vezes, tem alguns fabricantes, que se especializaram em fazer, um microfone, uma cápsula, para musical, para musical da Broadway. aí. Então, ele está dentro de um teatro, é um outro, e aí, assim, tem uma coisa musical ali, tem uma coisa da qualidade da voz, são profissionais que já estão acostumados a, a impostar a voz, para poder falar, para cantar. Então, você tem lá um microfone, que custa 500, 600 dólares, uma cápsula. aí, eu vou fazer um reality show, que, por exemplo, para você ter uma ideia, eu, eu, é, avarias, de mais de 30 microfones. Então, pensa, se eu tenho uma cápsula, que custa 600 dólares, e eu tenho 30 microfones, que pararam de funcionar, isso quer dizer, que eu tenho, um prejuízo, eu tenho 16, 17 pessoas no elenco, eu tenho que ter mais microfones. Então, nós estamos falando, por baixo aí, de cara, de você ter uns 50 microfones, a 600 dólares, essa produção fica inviável. então, o objetivo, o desafio, sempre foi, ter um microfone, de boa qualidade, e, que não fosse, tão, um investimento, tão alto. E a gente acabou, assim, chegando, num resultado, que é bem satisfatório. Até o pessoal, da, da própria Globo, depois, quando passou, me ligou assim, André, que microfone é esse, é esse microfone aqui, liga pro pessoal da Sigma, que eles sabem, direitinho. né, esse é o, esse é o, assim, o desafio, e daí, foi uma coisa, que a gente foi atrás, pra tentar resolver, porque, aí, senão, você acaba, às vezes, o que você tem à mão, é muito ruim, não dura nada, então, a gente conseguiu chegar, num meio termo, que foi bem, está bem interessante. Depois dessa aula toda, aqui, que mais eu posso perguntar? pra essa criança aqui, né, né, olha, André, eu acho que, que aula é isso? Agradecendo, queria te agradecer, demais mesmo, pela tua disponibilidade, pela aula que você deu aqui, essa do microfone, é, desenvolvido, aí, junto com a Sigma, eu não sabia, fiquei sabendo aqui, fiquei sabendo aqui, isso foi muito, muito legal, olha, gratificante, né, esse teu conhecimento, aí, muito legal, espero que você volte outras vezes aqui, aqui, você sabe, né, só, mais uma vez, muito obrigado mesmo, e, pra vocês, até o próximo, só estamos trazendo fera, aqui, né, então, aguardo o próximo, que, a gente vai falar, bastante ainda, sobre o assunto, reality, né, um assunto, bastante interessante, desafiador, né, termos de áudio, de vídeo, etc, são produções, muito interessantes, que vai trazer conhecimento, aí, pra vocês, esse é o objetivo, então, acompanha aí, e te vejo na próxima. Tchau, 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 Obrigado.